Quando começou Quando começou Essa linda história de amor Me prometa que eu te prometo Que nunca vou te deixar Viveremos juntos Até a morte nos separar Me prometa que eu te prometo Que nunca vou te deixar Viveremos juntos Até a morte nos separar É o forró Cavalho de pão Quando começou nosso caso de amor Teve muita promessa e o destino cruel nos separou Mas estou aqui te pedindo pra ficar Quando a gente ama se perdoa e eu te peço pra me perdoar Sempre te amei, pois sei que você me ama Volta, vem correndo, pois o coração aguardo por te chamar Se você quiser, volte por favor Vamos continuar a nossa linda história de amor Me prometa que eu te prometo que nunca vou te deixar Viveremos juntos até a morte nos separar Me prometa que eu te prometo que nunca vou te deixar Viveremos juntos até a morte nos separar Me prometa que eu te prometo que nunca vou te deixar Viveremos juntos até a morte nos separar